Nos açougues, a carne já costuma ser moída na hora, ao gosto do freguês. O que a senhora prefere o patinho? Tem menos gordura. Sempre ele que a senhora prefere? Sempre, sempre. Patinho está entre as preferidas, seguida pelo músculo, peixinho e por fim o assém, com um pouco mais de gordura. Moe-se até duas vezes, para garantir uma carne mais homogênea. Para ela ficar bem fininha. Uma normativa do Ministério da Agricultura estabelece novas regras para a venda de carne moída. A partir de 1º de novembro, fica proibida a venda em embalagens com mais de um quilo. A medida é para evitar misturas à carne. Para os frigoríficos, era permitida um percentual dessa carne, dessa limpeza de osso. Alguns estados permitiam também porcentagens de miúdo, como coração, língua, carnes industriais, como carne de cabeça. Então, essa normativa agora proíbe essa manipulação dessa forma. Nos supermercados, a carne só poderá ser moída antes do congelamento. E o percentual de gordura deve estar visível no pacote. Os estabelecimentos vão ter prazo de um ano para se adaptar. Aqui nessas prateleiras já nem tem mais carne moída. É que como isso não era regulamentado, ficava difícil saber exatamente o que estava dentro da bandeja. E em casa, carne, depois de pronta, fica tudo igual. A medida é para dar mais segurança e transparência ao consumidor. Poderia ter caso de ter até peles, hematomas, coisas que são impróprias para o consumo. Para o seu José, não muda muita coisa. Que eu veja a qualidade que eu estou querendo. E lá, pode ser que seja de ontem, e a gente não sabe o procedimento de cada supermercado. Essa aqui é mais garantida. Essa aqui é mais garantida.